Estamos na Delegacia de Polícia de Espigão do Oeste, vamos conversar aqui com o Dr. Rafael Costa Dourado. Umas situações constrangedoras aqui, principalmente a sociedade, não aprova muito esse tipo de situação. Um elemento que estupra as filhas. Inclusive, além disso, nós temos outros assuntos aqui, doutor. Essa situação desse Adriano aí, já com várias passagens pela polícia, e agora ele raptou essas crianças, como é que pode originar essa ocorrência policial aí? Sim, o Adriano é velho conhecido da polícia, ele já responde aqui na Delegacia pelo Crime de Furto, qualificado por arrombamento, ele responde também por ameaça, marida penha, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, então é um indivíduo que ele é o ZRVZ na prática de atos ilícitos. No dia 14, ele acabou por subtrair a filha, que estava sob a custódia do abrigo municipal, e com ela praticou abuso sexual. A criança de 9 anos foi encaminhada para a realização do exame de corpo de alito na cidade de Cacoal, e o médico constatou, através do exame, que houve ato libidinoso, que tinha lesão na genitália da criança. Depois dessas informações, nós ouvimos todas as conselheiras tutelares que participaram da situação de atendimento, ouvimos também o pessoal do abrigo, e representamos pela prisão preventiva dele, e o magistrado da comarca decretou a preventiva, e nós já recolhemos esse indivíduo na cadeia, de um crime que causa repugnância, de um cidadão que consegue praticar um crime hediondo dessa magnitude contra a sua própria filha. Doutor Rafael, falando a respeito do assunto, e agora é claro, a justiça é quem vai tomar as devidas providências, o trabalho da polícia foi realizado aqui na delegacia, na Unisp, em Espigão do Oeste. E agora é claro, a justiça é quem vai tomar as devidas providências,